Pra lá que a gente vai 5h34 da manhã grisada Bora Voltamos no vídeo 2 Amiguinhos lagartixas e jacarés Esse é o canal Sem Fôlego E Faltando uns 10km mais ou menos Pra terminar A prova do Brutus 54 Terceira etapa CTM 2019 Como eu já falei pra vocês no vídeo 1 Tá decidido Eu sou lagartixa e não sou jacaré O negócio é fechar a trilha Fiz 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 Como é que é o nome do amigo? Maurício. Da onde Maurício? Eu moro em Gravataíra. Gravataíra, putz. Então tu conhece o Puro? Eu moro no outro lado de Morungá. E ai Puro? Ele agita né? Sacanagem. O Ayrton e o Gui são de fé. Além do que? É bom para dar um ânimo. Aqueles dois ali. O Ayrton então hein? Sim. Como ele mesmo diz? É Puro! Puro! Como é que você está indo? Puro! 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 4h40 de prova 23,600 temperatura subiu para dois caralho é meus amiguinhos mais uma vez arroio do meio tentando brutalizar arroio do meio também se você já acompanhou os 32 de 2017 e os 50 de 2018 você sabe que hoje eu me tenho a pensar como a perra do pai Ok Ah, não vai Primeiro combatente que pediu a Reco, Tatu. A moçada faz quase o maior e-mail que eu não filmo. Sem condições, muito quente. Já pensei umas 2 milhões de vezes de desistir. Se eu desistir, onde que eu tô? Ai do céu. Nunca senti sono durante a prova. Primeira vez. O zoinho querendo fechar. Umidade muito grande. O calor tá foda, tá foda. Bora. Vamos ver o que que resta. Ai Luiz, ai Magda. Nada como ser bem tratado num ponto de hidratação. Coquinha gelada, vitoreio de gelado. Aguinha. Hidratação do ponto 38. Valeu. Querido velho. Com tiro ou sem tiro? Sem tiro pelo amor de Deus. Bora. Acabei de passar no corte. Não sei se foi uma boa ideia. Entramos os membros da família. Amiguinhos. Você, como posso chamar, você é redundante. Foi bruto o negócio. Tudo bom? Tudo bem. Bom? Bem. Vou comer, mas já vou pedir cerveja. Fica de cerveja. O Roque faz 50 quilômetros. Ele me falou que isso aqui é só a entrada. Depois tem cheese, hambúrguer, torre de batata. Pois não, é o principal. Esse é o meio por hora. Daqui a pouco tem mais. É assim, se sobe o caralho. Um outro dia de manhã. O caralho. Eu achei que tava fazendo o tílio, é que me passa. O meu? É bom, é bom. É bom, é bom. É bom. É bom, é bom. É bom. Isso é bom. É bom? É bom. Parabéns. E ele respira. Oito, dois, oito. Parabéns na edição. Cadê o banco? Concluir foi foda, mas além de concluir, a pessoa que pelo sonho colocou esse projeto de fazer essa porra, essa corrida, tá de parabéns. Agora é o que eu falo, depois eu penso mais nisso que eu vou falar. Tchau pra vocês. E eu não sei se esse é o fim do vídeo 2, porque eu ainda não pensei que eu...